Estou sozinho aqui, contigo na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor Eu tenho saudade, as luzes se apagaram O sol já despertou Meu sono foi dor, sem sal e fechou É mesmo assim que eu estou Só que tu estás em mim Eu te vejo em cada rosto O sol do meu olhar, o meu pensar Estás me deixando louco Será que está pensando em mim Sentir o que eu sei Será que estou esperando em mim Eu te vejo 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 em mim